Faleceu na madrugada da última quarta-feira de 16 de setembro em Natal, o comerciante Florizante Barros da Câmara, seu Florizante da farmácia. Seu Florizante tinha 82 anos e estava internado na capital Potiguar, na Casa de Saúde São Lucas, lutando contra o Covid-19. Venceu o Covid, mas não venceu as sequelas e não resistiu. Seu Florizante era natural de São Rafael e residia em as suas décadas, mas nunca perdeu os laços com sua cidade natal, onde foi velado e sepultado. Membro da maçonaria Fraternidade Assoense e pessoa muito prestativa com seus clientes, era muito conhecido nas duas cidades e na região. A TVA Sul acompanhou o velório e o sepultamento que reuniu amigos, familiares e membros da maçonaria que foram se despedir do amigo e companheiro. O venerável da loja maçônica Fraternidade Assoense, Nilson Pinto de Medeiros, falou sobre a pessoa de Florizante. Triste. Florizante era, além do irmão nosso de maçonaria, ele era um amigo de todos. Florizante era um cara participativo, ativo, se preocupava com todo mundo. Ele vivia a vida das pessoas, queria saber de tudo, dos irmãos da loja, como é que estava alguém, como é que estava a situação, como é que estava passando. Enfim, foi uma pessoa que nos instruiu muito. Ele foi venerável da loja durante quatro anos, mas nos nossos trabalhos ele não tinha lugar certo. No dia que não tinha alguém, faltava alguém na posição, dentro da loja, ele fazia questão de assumir, de trabalhar e participar. Portanto, Florizante é uma pessoa que nos deixa muita saudade, mas sabemos que ele cumpriu o seu papel aqui na Terra e que vai estar ao lado do grande arquiteto do universo. Com certeza, está partindo, mas está deixando muitos ensinamentos para os que hoje iniciaram na maçonaria.